Olá, bom dia! Existem duas situações na relação com um homem que muitas das vezes é distorcida e as mulheres não entendem e não sabem como lidar com essas situações e eu vou falar sobre isso hoje, nesse vídeo. Existem dois tipos de situação, a primeira delas é a falta de saliva. Quando a mulher decide agradar o parceiro usando as vias orais e essa mulher não tem a salivação necessária, é difícil para o homem conter o incômodo na hora da performance. E acaba criando muito atrito porque essa região é muito sensível do membro, então é muito atrito, aquela boca seca sem estar com a umidade necessária. Aí ele pode talvez até não falar nada para você, mas ele não vai sentir nenhuma satisfação. É onde o homem demora a chegar lá, às vezes nem chega e a mulher fica ali naquela movimentação, às vezes até grosseira para tentar fazer ele chegar lá e acreditando na cabeça dela que ele não está conseguindo porque ele não gostou dela, leva para o outro lado totalmente diferente. Mas pensa, talvez é a falta da região estar molhada o suficiente para a performance ser gostosa, deslizar com perfeição. E quando você não tem essa quantidade de saliva adequada na boca, aí é que gera todo esse desconforto. Tem dois truques que você pode melhorar a produção dessa saliva. O primeiro é para deixar a boca mais úmida, você pode conseguir através de água. Se você vê que você está naquele dia que não está com muita produção de saliva, você leva uma garrafinha de água. Não pode ser gelada e não pode ser quente, tem que ser uma água temperatura ambiente. E você vai tomando a água e continua na performance, assim vai melhorar bastante o desempenho. Um outro truque é bala. Você pode colocar uma bala na boca, mas tem que ser uma bala mais ácida, mais cítrica. Ou uma bala, aquela azedinha, não sei se vocês já viram falar. É uma bala que produz, ela aumenta a produção de saliva. Ela estimula as glândulas que faz a produção do líquido. Com isso você vai conseguir ali, umedecer a região o necessário para a performance, ser deslizante, não incomodar e até mesmo ajudar o processo, acelerar o processo ali do homem. Em chegar lá com mais facilidade. E uma outra questão que as mulheres também, muitas não sabem, né? É a questão do homem circuncisado. O homem que passa por esse procedimento na vida dele, ele faz uma intervenção no membro, que ele corta a pele que cobre a cabeça do membro. Fazendo esse corte, a cabeça fica exposta. E com o passar dos anos, os primeiros anos é tranquilo, é tudo ok. Mas com o passar dos anos, essa pele da cabeça do membro, ela começa a ter uma resistência à sensibilidade. Ela perde alguns pontos sensoriais, até pelo fato de que ela fica em atrito ali, direto com o tecido. Também para ganhar resistência às situações externas. Aí a pele que cobre a cabeça, a pelezinha, né? Porque a pele para fazer a proteção foi retirada, mas tem uma pelezinha ali que envolve. E essa pelezinha fica mais resistente às sensações, à sensibilidade. Nesse caso, o homem tem uma dificuldade com a sensibilidade. Às vezes a mulher está ali tentando agradar por vias orais ou não. E o homem não consegue chegar lá. Mas não é por conta da mulher. No caso dessa situação, não é por conta da mulher ou porque ele não a ama. Não é essa. Às vezes é por conta da falta de sensibilidade na região. Como que você pode fazer para melhorar isso? O homem tem que estar ciente disso. Geralmente quem passa pela circuncisão, ele sabe dessa perda de sensibilidade. O que ele tem que fazer é passar isso para a parceria. Como ele gosta, a intensidade, é mudar a forma dos estímulos. É tentar ajudar de alguma forma a pessoa que está ali com ele a encontrar o toque perfeito, né? E a pessoa que está ali, a parceria, tem que ter em mente que ela tem que ter paciência. Ela tem que ter alguma performance mais elaborada. Tem que ter outros tipos de estímulos também para ajudar. Aí tem que ter um consenso entre as partes para a relação ser bem sucedida. Porque não adianta o homem omitir a situação. A parceria vai ficar confusa em questões do resultado, né? Que a entrega não é como a pessoa desejada. Vai ficar confuso pensando coisas que não tem nada a ver. Mas é uma questão que as mulheres precisam saber. Para que se vocês se depararem com essas duas situações, a falta de saliva ou às vezes a demora ali do parceiro, vocês saberem que pode ser essa situação e como conduzir essa situação. Sem pensar besteiras, sem desistir da relação, enfim. Saber conduzir. Informação é muito importante para isso. Uma hora pode acontecer com vocês. Você tem que saber resolver o problema. Tem que saber conduzir de uma forma agradável. Por isso que é interessante a gente ficar por dentro de tudo. Este assunto foi relevante? Foi útil para você? Então curte. Isso é importante para o canal. É importante para o crescimento do canal. E eu fico agradecida por você estar aí podendo colaborar com o canal. Fico nesse vídeo. Te encontro logo mais em outro vídeo pelo canal.